Fala rapaziada, beleza? Então galera aqui quem fala é o amigo E no vídeo hoje estou trazendo aqui mais uma prova de pagamento para o canal Mais uma vez galera, o aplicativo aí a Goldminin pagou, certo? Pagou aí R$ 43,00 rapaziada no Paypal Vamos clicar aqui em ver detalhes e aí vai estar o pagamento do aplicativo, beleza? Então rapaziada, não esqueça de deixar o like e inscrever-se aqui no canal E ativar aí o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização, beleza? Então recebi aí galera R$ 43,00 e 73 centavos Cerca aí galera de 10 dólares, teve uma tarifa de R$ 13,46 Fiquei com R$ 41,27 rapaziada Essa foi a terceira vez aí que eu recebi do aplicativo Nesse aplicativo aqui galera, você vai ganhar certo clicando Então galera, vejam aí que já está rolando ali os diamantes, certo? Meus mineiros aí galera, estão minerando aí certo? Diamantes Assim que você, esse cantinho superior esquerdo da tela, vai aparecer para você fazer login Faça login no aplicativo rapaziada E se você quiser liberar a opção de saque, certo? Clica aqui na opção aqui galera, vai ter a opção para você digitar qualquer código Pode ser o código aqui do canal ou de qualquer outro seu amigo, beleza? Digitando o código você já começa com diamantes no aplicativo E libera aqui galera para você a opção de saque, certo? Os diamantes vai servir aqui rapaziada, para você sacar gift card da Amazon Gift card da Play Store, iTunes, Steam, Playstation e Xbox O mínimo para saque aqui no Paypal rapaziada, está de R$ 46, certo? Vai aumentando devido ao aumento do dólar Se o dólar aumentar galera, o mínimo sobe E se o dólar baixar, o mínimo para saque desce também Clicando aqui em cash render galera, está ali como pendente, certo? Mas já recebi do aplicativo Essa opção aqui render, ela era a parte mais interessante do app, beleza? Você pode estar convertendo seus diamantes aí por dinheiro dentro do aplicativo Então ó, eu recomendo rapaziada, você está pegando aí diamantes, certo? Aqui ó, já vai aparecer diamantes para mim Vai aparecer para mim pegar aí galera ó, diamantes assistindo o vídeo, beleza? Então apareceu aqui ó, para mim pegar 30 diamantes É só clicar aqui na opção jet Ou eu posso estar assistindo o anúncio aqui para estar pegando 60 diamantes Então vamos clicar aqui em free rapaziada Enquanto isso, não esqueça de deixar o like e inscrever-se aqui no canal, certo? Vamos atingir aí galera, a marca de 20 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês Peço que você também compartilhe aí nas redes sociais No grupo do WhatsApp, Facebook e Instagram galera E compartilhe aí para os seus amigos também, certo? Como referência rapaziada Você pode estar compartilhando o vídeo aqui do aplicativo E ganhar referência aí certo Vendo que o aplicativo paga Então ali eu já estou com 636.005 diamantes rapaziada Aqui você vai ter a opção de auto-click aqui ó Você clica aqui nessa mãozinha E você assistindo o vídeo galera Você ganha 300 segundos Que é cerca aí de 5 minutos ou é 4 minutos Aí galera, vai ficar clicando aqui sozinho automaticamente Se você quiser acelerar os ganhos é só também assistir um vídeo Certo? O aplicativo tem várias formas de ganho galera Clicando aqui em shopping você pode estar comprando seus mineiros aí Utilizando as moedas ou você pode estar utilizando aí galera Seus diamantes Aqui você vai ter a opção de touch Onde você vai clicar aqui em start ó galera Aí você vai ver se vai ganhar diamantes Ou vai ganhar ali ó Dinheiro no aplicativo Então ganhei 7 diamantes Vamos clicar aqui em jet Vamos clicar aqui em no Aqui na opção de up galera Aqui você vai estar aumentando a aceleração da mineração Certo? A velocidade e os mineiros Então aqui pra mim já está tudo topado Já está tudo no máximo Então o aplicativo é interessante ó Aqui você pode estar comprando aqui ó Utilizando suas moedas Pra você tirar um mineiro É só você segurar e jogar na lixeira aqui Certo? E é isso aí O aplicativo está pagando e pagando certinho aí no Paypal Se você gostou rapaziada Não esqueça de deixar seu like Link para download vai estar junto aí na descrição Obrigado pelo acesso É nóis Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau